Olá, seres das estrelas, muito bem-vindos ao Portal de Arcturus. Estamos de volta, depois de uma semana que não conseguimos gravar. Tive algumas questões aí com a minha saúde, estava em processos de catarse, reprogramação, regeneração, enfim, faz parte aí do processo de ascensão, faz parte do nosso processo de nos iluminarmos. Vai ter alguns movimentos no físico aí, agora cada vez mais intenso, para que a gente possa retirar todas as velhas energias que ainda estão dentro de nós, não fazem mais parte do nosso caminho evolutivo, e trazer também cada vez mais luz para o nosso campo, para o nosso corpo, para os nossos corpos, né? Porque nós somos um conjunto de vários corpos mais densos e mais sutis que fazem o conjunto do nosso ser. Hoje a gente vai trabalhar no Portal de Arcturus uma meditação, uma meditação que eu venho trabalhando, e é uma meditação muito poderosa, maravilhosa, uma energia arcturiana, tá? Que é conduzida pela estrela de Davi, e faz a expansão do nosso ser e a reconexão como fontes de energia. A meditação se chama meditação de retorno à fonte, porque vai nos reconectar com a nossa energia divina, vai nos reconectar com a nossa essência como fontes de energia, porque nós somos fragmentos da fonte, somos fonte de energia, somos uma centelha divina, somos geradores de energia, somos criadores de realidade, Somos manifestadores de realidade aqui na 3D, e já migrando para outras dimensões, onde essa realidade é manifestada cada vez com mais facilidade, com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, eu vou pedir a vocês que tenham por perto uma garrafa de água, porque toda essa energia que nós vamos trabalhar vai ficar represada nessa água, e vai para as suas células depois enquanto você bebe. A água também vai fazer com que você elimine mais as energias negativas, as velhas energias. Negativo a gente não fala porque tudo é neutro, né? Se posiciona em determinada frequência, mas a neutralidade é a verdade absoluta. Mas as energias mais que não condizem com o seu momento, com suas intenções, com seus objetivos, com seus sonhos, elas serão também levadas pela água e eliminadas através da condução desse elemento fantástico, extraordinário, que é a água. Então, tenha a sua garafinha de água. Se você tiver um cristal, pode ser esse, uma ponta de quartzo, ou um quartzo menor, né? Tem esses quartzos menorzinhos assim também. Pode ser ametista, quartzo rosa, enfim. O cristal que você tiver aí, coloque próximo de você, segure na mão, como você preferir, porque os cristais, eles são expansores, tá? São catalisadores de energia e eles expandem todas as nossas intenções, tudo aquilo que a gente projetar neles. Eles conduzem, eles enviam essa energia com mais poder, né? A qualquer distância. E eles expandem esse movimento. Para fazer uma cocriação, por exemplo, o cristal é muito poderoso. Eu vou falar sobre isso num vídeo aqui no canal, cocriação com cristais. Então, nessa meditação, a gente vai usar o cristal nesse movimento, tá? Eu vou utilizar essa ponta de quartzo aqui, linda, né? E você pode utilizar o cristal que você tiver aí, independente do tamanho. Ele vai estar te auxiliando nesse movimento, tá bom? Peço que você esteja sentado com a sua coluna ereta. Muito importante isso, todo o decorrer até o topo da sua cabeça, até a base da coluna esteja totalmente ereto. Para que o fluxo de energia entre os chakras e os pontos energéticos seja mais eficaz, né? Que você possa estar ou com os seus pés no chão, ou sentado com a base da coluna em algo, né? Na sua cama, no seu sofá, enfim, na posição de lótus, como você preferir, como for mais confortável para você, né? Se você tem a necessidade de meditar deitado, tudo bem, também não tem problema. Mas o fluxo de energia, ele vai ser menor, porque a gente vai trabalhar realmente na vertical. Então, é mais indicado, é mais eficaz você fazer essa meditação sentado, tá bom? Então, vamos respirando já. Entrando já numa postura de concentração. Você vai entrando numa respiração cada vez mais profunda e lenta. Inspira profundamente. E exala lentamente. Inspira. E exala. E seu corpo vai entrando num processo de profundo relaxamento. Relaxando seus pés. Relaxando suas pernas. Relaxando seu abdômen. Seu tórax. Relaxando seus ombros. Soltando as mãos sobre as pernas. Sobre as coxas. Relaxando o pescoço. Toda a musculatura da face. Relaxando a musculatura da língua. Relaxando a sua testa. Relaxando o couro cabeludo. E todo o seu corpo. Vai ficando cada vez mais relaxado. A cada respiração. Você vai ficando mais relaxado. Concentramos agora. As nossas intenções. E as nossas energias de cura. Para essa meditação. Quero que você comece a sentir agora os seus corpos mais sutis. Em torno do seu corpo físico. Você é capaz de sentir uma massa de energia. que vai compondo seus outros corpos mais sutis. Seu corpo etérico. Mental. Emocional. Espiritual. Sinta. Torne mais perceptível. Mais consciente esses outros corpos. Visualize. No seu chakra base. Na base da sua coluna. Uma bola de luz vermelha. Seu chakra criativo sexual. Abaixo do seu umbigo. Uma bola de luz laranja. Seu chakra duplexo solar. Logo acima do umbigo. Uma bola de luz amarela. Seu chakra cardíaco. No centro do seu coração. Uma bola de luz verde. Seu chakra laranja. Na região da sua garganta. Uma bola de luz azul. Seu chakra frontal. No centro da sua testa. Como uma bola de luz lilás. E por fim, o seu chakra da coroa. No topo da sua cabeça. Começa com uma bola de luz branca. Todos os seus chakras agora rotacionam. E são... Começam a limpar. Transmutar toda a energia parada. Energia densa. Energia que não cabe mais em seus objetivos. Visualizamos agora... Visualizamos agora... Uma estrela de Davi. Uma estrela de seis pontas. A 60 centímetros abaixo da base da sua coluna. Ou dos seus pés. Uma estrela de luz prateada. Nossa estrela da Terra. Estabelece nossa conexão com Gaia. Essa estrela agora começa a rotacionar. E desce... Até o centro da Terra. Absorvendo todo o amor de Mãe Gaia. Todo o acolhimento, nutrição. Que esse ser vivo, grandioso nos oferece. Sinta o coração de Gaia pulsando. E emanando a energia para essa estrela. Que agora retorna a 60 centímetros abaixo de nós. Visualizamos agora uma estrela de Davi. De luz branca. A 60 centímetros acima de nossas cabeças. A estrela da alma. Nossa conexão com nosso eu superior. Nossa super alma. Nossa mônada. Grande Sol central. Até Deus. Essa estrela rotaciona e sobe. E vai passando camada por camada. Pegando a energia do seu eu superior. Sua alma. Sua mônada. Captando a energia do grande Sol central. Até chegar à fonte criadora de tudo o que é. Sinta o cosmos pulsando e emanando energia para essa estrela. Deus a fonte criadora de tudo o que é. Preenchendo essa estrela com a luz divina. E ela retorna a 60 centímetros acima de nós. Nesse momento agora, as duas estrelas entram em rotação e começam a ir uma em direção à outra. A estrela da alma entra pelo topo da sua cabeça e a estrela da terra entra pela base da sua coluna ou seus pés. E magneticamente elas se encontrarão no chacra do seu coração. Esse encontro é uma explosão inexplicável de energia. Uma estrela de luz branca prateada se forma em fusão com a energia da terra, Gaia e a energia divina. Sinta essa explosão de energia por alguns instantes. Tres. Trens. Tres. Trens. Essa é a sua energia, você é a fusão das estrelas com a mãe Gaia. Você não é nem só terra e nem só estrela, você é essa fusão. Agora sinta-se como Gaia, um planeta inteiro. Entre na consciência de Gaia e sinta a energia de todo o planeta Terra. Expande, 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 expande. Agora você é todo o sistema solar. Expandindo, 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 expandindo. agora você é a Via Láctea, toda a galáxia, sinta essa energia, e neste momento, você retorna, a fonte criadora de tudo que é, você agora é Deus, sinta-se como fonte de energia, a fonte criadora de tudo que é, você pode dizer em voz alta, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação. Óm, 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 óm. Agora volte a ser a Via Láctea, volte a se manifestar como Sistema Solar, agora você é o planeta Gaia, e por fim, você volta a ser o seu fractal, encarnado aqui na Terra. E você pode dizer eu sou, e seu nome completo. Voltando a tomar consciência do seu corpo, da sua respiração, no seu tempo. Pode abrir os olhos. Muito bem, meus irmãos, a intenção desse trabalho de hoje é trazer a consciência de que vocês são fonte de energia, de que vocês são criadores da sua realidade. De que vocês são a manifestação divina na Terra. Vocês devem estar conscientes disso. Devem retomar esse poder criador dentro de vocês. Reativar todas as habilidades que tornam vocês fontes criadoras. É a hora de acender a sua essência divina. É a hora de acender a sua essência divina. Porque vocês criarão a possibilidade cada vez maior da transição da humanidade. A sua luz ilumina o irmão, ilumina o coletivo humano, ilumina a tudo, ilumina o universo. Você, trabalhador da luz, seu grande trabalho da luz é consigo mesmo. É trabalhar a sua própria luz. Você não precisa estar em grandes palcos. Você não precisa criar grandes projetos revolucionários. O que você precisa é criar uma revolução dentro de si mesmo. O que você precisa é seguir tendo a grande coragem de se transformar. De se refazer, de se reconstruir, de se reconhecer, de se reconectar. Esse é o seu grande trabalho da luz. É trabalhar a sua luz. Porque quanto mais luz você sustenta, mais luz circula, engaia. Mais luz afeta outros seres e o coletivo. Então, fazer o seu trabalho de ascensão é o seu grande trabalho da luz. Nós agradecemos pelo seu trabalho. Nós honramos os seus trabalhos. A sua grande missão de estar aqui nesse mundo 3D, nesse momento. É uma janela de grande oportunidade, mas também sabíamos que seria um grande desafio. Principalmente para vocês, que não se adaptam, mas sim vieram para mudar, para transformar, para revolucionar. E isso é... Nunca foi tão difícil. Mas saibam que vocês nunca estarão sozinhos. Sua família cósmica sempre estará com vocês. Vocês aceitaram essa missão sabendo que estaríamos com vocês. sabendo que um dia voltariam a se conectar conosco, lembrariam de quem são e lembrariam de quem somos. E por isso vocês aceitaram esse movimento. Por isso e por todo o amor que vocês têm pelo outro, pelo próximo, pela terra e pela humanidade. Então, amados, parabenizamos vocês. E gostamos muito de nos conectar com vocês. Saudações. Nós somos os Arcturianos. Muito bem, meus amados. Esse foi o portal de Arcturus de hoje. Espero que tenham gostado da meditação. Nos vemos na próxima semana, com mais algum conteúdo, com mais algum movimento. Um beijo no coração de todos. E... Até a viagem. Até a viagem. Obrigado.